Olá, bem-vindas e bem-vindos a mais um vídeo desse canal chamado Um Curador, Uma Hora ou Uma Curadora, Uma Hora. Só para explicar um pouco do que consiste esse canal, ele se trata de uma série de conversas, de entrevistas com curadoras e curadores de artes visuais que se relacionam de certa forma ao Brasil ou curadoras e curadores, enfim, que vivem no país ou que são brasileiros e vivem fora do país, enfim. A ideia é entrevistar profissionais da curadoria de diferentes gerações, diferentes regiões também, com diferentes interesses e também com diferentes lugares de fala. Então, dito isso, hoje temos aqui uma presença muito ilustre, mais uma, e queria agradecer a presença dele aqui, o tempo de disponibilidade, e queria pedir para manter uma tradição aqui, que é para ele, por favor, se apresentar para a gente. Bom, querido, obrigadíssimo pelo convite, prazer e honra estar aqui conversando contigo. Eu me chamo Bernardo José de Souza, sou curador, ou melhor, faço exposições, escrevo, e fui professor por muitos anos, hoje em dia não mais, mas, basicamente, hoje em dia diria que são, que me considero alguém que faz exposições, curador, como convencionamos chamar. Ótimo, muito bem. Obrigado, Bernardo. Para começar aqui, eu também vou fazer, enfim, a mesma coisa que fiz com vários, com todo mundo, na verdade, que é tentar te perguntar um pouco como é que se deu, assim, se é que se deu o interesse seu pelo campo das artes, em geral, antes do início da sua universidade, né? Porque você faz, se não me engano, se eu anotei corretamente aqui, você faz uma graduação que começa em 94 em comunicação social, né? Se não me engano. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, assim, antes da sua opção por essa graduação, como que era a sua relação com as artes, se você tinha alguma relação, enfim, como é que era isso? Bom, eu nasci em Pelotas, numa cidade ao sul, do Rio Grande do Sul, próximo ao Uruguai, filho de pais intelectuais, ambos formados em Direito, meu pai em Filosofia, minha mãe em Sociologia, e, bom, amantes das artes de modo geral, embora com alcance na história da arte que, eu diria, até hoje se faz valer, até ali o início do século XX, mas vivi a minha infância um pouco cercado disso, né? Há, tipo, todos os lados, obras de alguns pintores importantes dentro daquele contexto local na minha casa, mas, sobretudo, com pôsters. Eu lembro que eles tinham reproduções, não se tinha dinheiro para comprar os originais, então, eu lembro do negro com a enxada do Portinari, uma reprodução num pôster, enfim, para não falar de Lothrake, entre outras coisas. Então, meio que convivi sempre com arte, com livros ao meu redor, uma biblioteca vasta, cinema também sempre foi uma paixão desde cedo. Meu pai, na juventude, foi presidente de um cineclube. E, bom, mas, na verdade, minha relação acho maior com as artes se deu para além da literatura e para além das artes visuais que estavam um pouco ali em cima das prateleiras, em cima das mesas, foi através do cinema. A minha ideia era estudar cinema. Essa teria sido a minha escolha natural quando acabei o colégio, mas não havia faculdade de cinema no Rio Grande do Sul naquela época e não era uma possibilidade viver no Rio ou em São Paulo. Eu acabo escolhendo comunicação social porque imaginava que ali o audiovisual poderia se fazer presente de diversas maneiras e eu me aproximaria um pouco desse campo que me interessava. E, bom, cresci, passei a adolescência no VHS, vendo de cabo a rabo filmografia de Antoniones, Bergman, Pasolini, etc. Havia muito pouca censura naquela época. Eu lembro que, com 12, 13 anos, eu estava vendo Getter Monoplus, do Gainsbourg, quer dizer, o X-Rated, ou esses filmes que flertavam com uma fisicalidade maior, com uma sexualidade mais a flor da pele ou explícita, estavam ali ao nosso alcance. E, bom, mas na impossibilidade de estudar cinema acabei indo para a Faculdade de Comunicação Social e me interessei muito pela fotografia. Estudei, inclusive, fotografia em paralelo no Senac, aprendi a fotografar, fotografei por algum tempo. E isso foi justamente ali no final dos anos 90. quando, infelizmente, pelas mãos canhestras do colo de melo, o Brasil se abre a uma economia global e passa a receber literatura, livros de fotografia. A informação passa a circular muito também pela internet, mas de maneira intensa no país. Eu lembro de ler a Folha de São Paulo e a Folha de São Paulo passa a repercutir muita imagem de moda e muita fotografia feita por jovens, que alguns, inclusive, migraram para as artes visuais, como o próprio Wolfgang Zilmann, para não falar desses quase dinossauros da fotografia, como o Helmut Newton, entre outros. E eu me interesso particularmente pela fotografia de moda, escrevo, inclusive, o meu trabalho de conclusão sobre fotografia de moda, nesse contexto ali, final dos anos 90, de grande experimentação na moda, e decidi estudar fotografia e moda em Londres. Fui para Londres, passei três anos, dois dos quais estudando e um outro... dois dos quais estudando na University of the Arts e um outro trabalhando já em Londres. E todo o programa desse curso estava umbilicalmente conectado com as artes. Isso, claro, no final do século XX, na Inglaterra, em Londres, era o boom dos Young British Artists, Sensation, e todos esses nomes que acabaram se transformando nesses campeões de leilões de arte contemporânea e tal. Mas, enfim, todo o repertório um pouco derivava do cinema, derivava das artes visuais, das experimentações que estavam sendo feitas por esses designers, como McQueen, etc., muito performáticos. E eu passei realmente a desenvolver um interesse muito particular por arte contemporânea lá na Inglaterra. Eu acho que aí é que a coisa, de certa forma, engrenou como um loop de pensamento, de reflexão sobre o mundo que inevitavelmente passava pelas artes visuais. Não, ótimo. É superinteressante eu te perguntar justamente sobre a sua relação com a moda e me chama muito a atenção que é uma relação, como se falou aí agora, que tem muito a ver com a fotografia de moda, a relação entre imagens táticas e moda também. Agora, o que eu tenho feito com vários curadores, vou te perguntar também, é se teve alguma, já que você falou, que essa presença em Londres foi te trazendo também para essa relação com isso que a gente convencionou chamar de arte contemporânea ou de artes visuais. Queria te perguntar se teve alguma exposição, alguma coisa especificamente que você lembre de ter visto nesse período que você sente que marcou você, enfim, e que foi importante para você pensar assim, peraí, tem alguma coisa aí que é diferente ou que me interessa muito. Pois, olha, eu acho que sim, eu acho que justamente como eu mencionei, acho que foram as exposições do Gary Hume, de Manhurst, esses Young British Artists e a Sensation, e a reedição da Sensation que houve logo após pelo SAT, que, de certa forma, estava informando a percepção geral de como o mecanismo da arte girava e como a arte se reposicionava desde uma perspectiva popa. Ali, eu acho que as artes visuais, a arte contemporânea ganha uma capilaridade brutal. Todos os meios de comunicação, fossem eles os jornais, os tabloides, os nacionalistas, ou o quê, eu acho que foi um contato muito próximo com essa produção desses grandes nomes da época. E uma ideia também dessa possibilidade de estabelecer cruzamentos entre diversas disciplinas, quer dizer, da moda ser performática, da performance ser informada pela literatura, do cinema experimentar, quer dizer, de artistas experimentarem a linguagem audiovisual para produções, para além do registro da performance, de uma certa teatralização da vida e de buscar referências que fossem na filosofia, fossem na cultura de massa, que, aliás, sempre foi um pouco o meu chão. Eu acho que cultura de massa e política, lá do senso, quer dizer, observar um pouco o comportamento da sociedade sempre foi um pouco minha... Foi aí, eu acho, que o meu chão, o meu caminho de ingresso foi muito a partir daí. pensar como a arte podia, de alguma forma, abrir portas para se investigar a sociedade de maneiras laterais, correlatas. Entendi. E, daí, no caso, você fica em Londres até que ano, Bernardo? Eu fico até 2002. Em 2002, eu vou para São Paulo, moro em São Paulo por três anos, fico trabalhando com moda, comecei a dar aula no Senac num pós em moda, depois passo a trabalhar para a Elle fazendo editorial de moda, passo a escrever para a Vogue sobre arte, sobre cinema, literatura, mas, lá, pelas tantas, fui tomado de um fartão absoluto com aquilo e disse, não, impossível, até porque a realidade da moda no Brasil naquela altura era bastante diversa daquela que eu havia experimentado em Londres e, então, me dei conta que eu seria uma pessoa muito infeliz e um pouco perdido, sem saber o que fazer, já dando aula, já podendo escrever, que sempre foi algo que, enfim, sempre gostei de escrever muito e recebo um convite para ser o coordenador de cinema, vídeo e fotografia da Secretaria de Cultura de Porto Alegre, onde eu havia sido estagiário por cerca de dois anos enquanto estudava. Então, foi um convite para voltar a Porto Alegre para trabalhar numa instituição que eu conhecia, com gente que eu conhecia, a essa altura, amigos próximos e para falar de cinema, que sempre esteve ali no meu horizonte, para falar de fotografia, que era a coisa que eu estudava naquele momento, mas uma linguagem bidimensional, tanto a fotografia, quanto o vídeo, quanto o cinema, e com esse repertório que eu havia um pouco absorvido em Londres. Então, para mim, foi um grande momento de virada na minha vida, com grande liberdade, inacreditavelmente, numa prefeitura em Porto Alegre, no início do século XXI, com um orçamento que me permitiu trazer, sei lá, de Jeff Wall, com seus backlights gigantescos que vieram do Canadá, sabe-se lá, como eu consegui fazer isso, a Kenneth Enger, a Lorca de Córcia, e a coisa louca é que, que eu acho que isso é importante dizer, eu vim muito informado, investido de uma ideia que nós estávamos atrasados, então, que eu precisava que o meu papel era colocar Porto Alegre a de ornata com o mundo. Então, tudo aquilo que eu tinha visto em Londres, aquilo tinha de ser dividido, como assim que nós não temos acesso? E mesmo no Rio, em São Paulo, eram pontuais as exposições que as grandes instituições faziam, elencavam, pensavam um grande nome, e não havia esse fluxo tremendo, e tampouco uma revisão de qual a importância desses nomes e tal. Então, eu um pouco me pus nesse papel de arejar a cena cultural local a partir de uma conexão internacional, que também passava por uma conexão nacional, evidentemente, com o centro do país e também local, havia um pouco de tudo. Mas eu um pouco acreditava naquela altura e conhecia muito mais da arte produzida na Europa do que da arte brasileira naquele momento, coisa que depois mudou. Hoje eu trabalho mais com artista brasileiro. Pois é, foi legal você falar sobre isso, porque, claro, a gente tem que falar sobre o seu momento nessa função super bacana em Porto Alegre. E eu estou te perguntando isso por quê? Porque eu, na minha trajetória, comecei também trabalhando com audiovisual, mas precisamente com festivais de cinema. E eu tenho alguns bons amigos do cinema de Porto Alegre, do Rio Grande do Sul. Eu lembro que uma das vezes que eu fui à Bienal do Mercosul, eu até falo o nome deles, o Felipe Matzambarra e o Márcio Reolon, eu fiquei na casa deles, e eles falaram algo do tipo, ah, não, eu conheço o Bienal do Zé de Souza, porque ele faz um projeto super legal de videoarte no Jardim, etc. Você tem que conhecer e todo mundo vai, é muito bacana, nananã. E aí, claro, eu queria te perguntar um pouco, já que eu senti também na sua trajetória que esse momento aí, você já estou na Porto Alegre, foi um momento muito produtivo, como você já indicou aí, e também de muita experimentação, em que consistia esse projeto, que nome é esse, Videoarte nos Jardins, em que consistia, enfim, e como é que você pensava a programação dele? Porque tem uma coisa que me chama a atenção na sua trajetória, Bernardo, não só nesse começo, mas na sua trajetória como um todo, e acho que a gente vai voltar nisso aqui nessa conversa, que é um olhar muito aberto à produção de arte de não brasileiros, né? Assim, quero dizer assim, claro, você acabou de falar, você morou em Londres, nananã, mas quero dizer que eu já entrevistei pessoas que moraram, sei lá, 15 anos fora do Brasil e que seguiram trabalhando o tempo inteiro exclusivamente com artistas brasileiras, entendeu? Então, me chama a atenção como você me parece ter esse olhar muito aberto. então, queria que você falasse um pouquinho sobre a videoarte dos jardins e sobre esse interesse amplo seu, né? Pois, havia essa coordenação de cinema e vídeo-foto, consistia basicamente na programação de uma sala de cinema em caráter permanente, tipo de terça a domingo, duas galerias de arte voltadas à fotografia e ao vídeo, e mais programas paralelos para os públicos e educativos, etc. E eu, ao entrar, e como eu já tinha, já havia passado um tempo lá, conhecia a dinâmica da instituição, disse, não, eu tenho que um pouco estabelecer um projeto que seja meu, justamente para trazer esse conteúdo todo, porque a coisa meio alternava entre cinema e fotografia, o vídeo era meio periférico. e eu pensei, não, eu gostaria de sair desses espaços, eu gostaria de ir para a rua, e havia esses jardins, esses jardins franceses, numa estação de tratamento de águas, num outro bairro da cidade, distante aí da usina do gasômetro, que é o centro cultural às margens do rio, e eu resolvi também convocar, já numa ideia de que, de uma construção de um espaço, de uma arte, se não site específico, mas que se relaciona com o entorno, com a arquitetura ou com o mundo de uma outra forma, e chamava arquitetos para trabalharem comigo e para conceberem esse espaço onde esses vídeos iam ser exibidos. Então, o primeiro deles é uma certa retrospectiva da produção em vídeo, começando lá nos anos 60, chegando ali ao final dos anos 90, passando por Bruce Nauman, Vitor Conte, enfim, no meio, a coisa ia numa linha quase cronológica, chamei um arquiteto para pensar essa estrutura que era quase uma escultura a céu aberto, depois, na esteira disso, veio Superflex, veio Miranda de Ulay, e sempre eram acompanhados de uma introdução de um artista local. Então, e comecei a comissionar trabalhos nessa altura, acho que foi o meu primeiro comissionamento foi para o Luiz Roque, reunir ali recursos para que ele produzisse uma obra audiovisual que seria exibida antes, acho que, de um filme do Shawlion, do Rosem Shawlion, que era um designer de moda que acabou migrando para as artes e, enfim, vivendo um pouco aí nesse limbo. Mas, enfim, tinha essa qualidade quase de piquenique à noite, noturno, as pessoas vinham, entravam e saíam. Jérôme Bell teve uma exibição de uma performance maravilhosa dele registrada e aí transformada em vídeo. Não houve coisas bem, bem, bem loucas que aconteceram aí nesse espaço. Mas era um pouco essa tentativa de conseguir um pouco desbordar os limites da instituição, a arquitetura do espaço positivo e trabalhar num regime de colaboração. Daí chamar arquitetos para pensarem junto com os artistas as possibilidades de explorar outros espaços, outras formas. Sim, e, claro, esse seu interesse pela arte não produzida no Brasil, uma coisa também que, não sei, queria que você comentasse um pouquinho mais, assim, porque... Pois, eu acho que o meu repertório, ele era essencialmente um repertório da arte europeia ou eurocêntrica. Eu conhecia, estava muito pouco familiarizado com o que se fazia aqui no Brasil. E, além do que, investido desse espírito colonial, quase, de que o brasileiro que Porto Alegre, lá nos confins do Brasil, tende a tomar contato com aquilo que eu vi em Londres. Então, um pouco, acho que foi por aí e segui indo a Europa com muita frequência, viajando e tal. E, gradativamente, é que fui me acercando da arte brasileira, porque também, acho que um dado importante é que eu não me sentia curador. Eu trabalhei nessa instituição como um gestor. e, claro, um gestor que delineava alguns campos de investigação. Então, esse ano, eu gostaria de falar disso. Acho que é importante que se jogue luz sobre tal aspecto do que está acontecendo no mundo e tal. Mas, no princípio, eu chamava curadores para que trabalhassem comigo em determinados projetos, trabalhassem para a instituição, desenvolvendo ideias próprias. e quem me nomeou curador e isso é engraçado, meio que uma anedota, foi a Luísa Duarte, porque eu chamei a Luísa para participar de um programa. Ela foi fazer um TOCA, falou de Flusser, se não me engano, e, depois, numa outra oportunidade, eu disse, ah, Luísa, eu estou querendo investigar esse assunto, por que você não vens e faz uma exposição sobre tal e tal coisa? Ela, Bernardo, a exposição é sua. Eu disse, não, Luísa, mas eu não sou curador. Ela, como não, Bernardo? O que você está fazendo lá é a curadoria. Você escolhe os artistas, você define o programa, chama três, quatro, sei lá, carinha e nos para falar, a gente até não, 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 depois chamou... Enfim, e eu, mas é sério, será? E isso aqui foi muito confortável, porque, como eu não tinha que usar o termo curador, eu tinha o título do meu posto, então, eu assinava os meus textos e as exposições como coordenador de cinema, vídeo e fotografia. se eu não precisava colocar aquela palavrinha capciosa, curador, embaixo, que eu já intuía que, caso eu começasse a usá-la, isso não viria sem grande crítica daqueles que orientaram a sua vida acadêmica e a sua formação para essa, nesse sentido, para essa trajetória. eu não busquei exatamente, eu não busquei ser curador, eu acabei dando e indo para ir lá por vias muito tortuosas. Mas, então, sim, e aí, claro, quando eu me dou conta que eu estou num papel de curadoria, eu comecei a ficar um pouco mais atento sobre o que eu estava fazendo, que assuntos eu abordava, como eu escrevia, quem eu incorporava ou não nessa programação. E aí comecei, de fato, a me interessar, porque também o cinema e a fotografia te ajudam a te acercar das artes visuais por outros caminhos. Inclusive, com alguma dificuldade, as artes visuais abraçam, às vezes, a fotografia e o próprio cinema. Existe quase que um filtro, é cinema de ensaio, essa fotografia jornalística cabe no nosso repertório, das artes visuais. Então, há um certo estranhamento entre esses meios tão próximos, mas que, ao longo do século XX, sempre foi muito conflituado. Não vou aqui evocar o Benjamin, etc., para falar de tudo isso, de auras e etc. Mas, então, vem com todos esses filtros que foram, de certa forma, pavimentando. Mas, bom, chegou um ponto que, sim, eu fazia curadoria, me entendia como curador, embora ali, com esse título que me salvaguardava, de eventuais críticas, mas eu acho que, de fato, a coisa se deu quando eu fiz a Bienal do Mercosul com a Sofia Hernandes de Choncui, que eu conhecia através de um amigo, já estava numa primeira viagem a Porto Alegre, já com um projeto aceito, cancelado pela instituição, e, depois dessa conversa, de jantar, ela chama a mim, a Mônica Hoff, para integrarmos esse time mais amplo de curadores internacionais. e acredito que aí houve, porque eu um pouco tentava incorporar na minha linguagem bidimensional, eu já tinha vontade de trabalhar com escultura ou com instalação, mas havia uma outra coordenação que não é de cinema e de foto, que era de artes visuais. Então, eu meio que pedia autorização, eu ligava para a coordenadora de artes visuais e dizia, olha, eu fazia uma exposição nessa galeria, mas tem escultura junto com projeção. Ok, e ela dizia, ok, vai, faz as suas loucuras. Então, eu também já queria um pouco sair do bidimensional, mas acho que sim, acho que na Bienal do Mercosul a coisa um pouco deslanchou, porque aí o mundo, digamos, estava aberto. Agora, não, ótimo, antes de a gente falar da Bienal do Mercosul, eu queria, porque, claro, nesse período aí, entre 2005 e 2012, você faz muita coisa em Porto Alegre, então, assim, segundo o seu currículo, pelo menos, a segunda versão do currículo que você me mandou, diz lá que a primeira exposição que você faz, e você me corrige, se eu falar bobagem, é da Eliane Tedesco, que é uma artista que eu adoro, enfim, em 2005. Então, assim, e aí depois tem uma série de projetos, eu pincei alguns aqui, tem, por exemplo, o Thomas Demand, em 2009, tem Beleza Imperfeita, em 2009, além do Apartheid, em 2010, projeto Black, em 2011, A Realidade e Sombra da Ficção, em 2012, O Riso e Melancolia, em 2012 também, e Sob Constante Ameaça. Claro, todas as exposições que eu falei até antes de Sob Constante Ameaça foram na usina do gasômetro e Sob Constante Ameaça foi no MAC, Rio Grande do Sul. Eu sei que é muita coisa, é que eu listei aqui, mas eu queria que você falasse, assim, precisamente, como foi essa primeira experiência com a Eliane, que é uma pessoa que trabalha muito com escultura, digamos assim, e que está vinculada à Universidade Federal do Rio Grande do Sul, a URGS, e aí tem uma coisa interessante, tanto na sua trajetória, quanto na trajetória de Léo Felipe, que são trajetórias que não passam necessariamente pelo Instituto de Artes, quer dizer, o Léo fez o mestrado, mas, enfim, nenhum de vocês fez a graduação em Artes, e eu sinto que no Rio Grande do Sul, assim como outros estados do Brasil, muitas trajetórias de curadores, historiadores da arte, de artistas, enfim, passam pela Universidade Federal de maneira, assim, quase obrigatória. Então, enfim, queria que você falasse dessa experiência com a Eliane e queria que você falasse também o que você foi aprendendo nessas exposições, que eu sinto que elas têm tópicos em comum, sinto também que são exposições que tem, algumas delas têm muitos artistas, e eu sinto pelas imagens de conseguir ver na internet que você vai brincando com o espaço, porque acho que isso é uma característica do seu fazer como curador, você sempre parece estar em grande diálogo com o espaço que você está ocupando. Então, enfim, queria que você comentasse um pouquinho sobre isso. Sim, a primeira exposição de autoria minha foi com a Eliane, naquela altura ela não era ainda professora do Instituto de Artes, eu me acerquei dela, e engraçado, porque algumas das exposições eu não tinha muito tato, mais do que a etiqueta, dessas relações promíscuas entre mercado e instituição, eu era tão cru que eu não tinha muita ideia, e eu era muito próximo, amigo já do Brandão, da Galeria Vermelho, enfim, Fábio Cipriano, algumas pessoas ali em São Paulo. E a Galeria Vermelho foi uma das primeiras galerias que me sinalizou, deu o sinal verde, Bernardo, vamos trabalhar juntos, facilitar tudo, não precisa de seguro, a gente transporta as obras para Porto Alegre, enfim, num carrinho qualquer, um pouco, quer dizer, não bem isso, mas um pouco facilitando a minha vida à medida em que o meu orçamento não contemplava, tudo aquilo, todo aquele circo das artes visuais. e eu escutei por interpostas pessoas que havia uma certa crítica como eu estava me alinhando com uma galeria desde um espaço público, e aí comecei também a entender tudo o que isso queria dizer, quais as implicações disso, e sabia que essa crítica tinha vindo da Elane, mas queria trabalhar com ela, chamei a Elane, que veio um pouco tateando no escuro, e lancei a ideia que era falar sobre segurança ou a ideia que são assuntos recorrentes, em geral, toda a minha trajetória ela retoma permanentemente de estar a investigar uma porção de assuntos que retornam, sobre outras roupagens, mas eles emergem uma vez mais. E era um pouco essa fragilidade, eu lembro que um dos filmes que acompanhava era o Safe, aquele filme do Todd Haynes com a Julianne Moore, que ela tem de se isolar completamente do mundo por uma doença quase psicológica que ela desenvolve de aversão ao mundo material, então, essa noção de risco. E a Elane tinha essa série que foi para a Bienal de Veneza, que era dessas cabines de segurança privada, de segurança de rua, algumas mais degradadas, outras menos, e foi essa a primeira experiência. E ela mesclou entre essas fotografias e as cabines que ela construía como corpos escultóricos. Então, já foi uma ocupação que avançou para essa tridimensionalidade da cabine, essa que existia lá real para além da fotografia. Enfim, como seguir a tua pergunta? Os outros projetos que você fez, eu fiz uma, comentei vários projetos. E aí eu fui um pouco avançando daqui e dali, tentando cobrir, porque a minha preocupação sempre foi essencialmente sociológica, política. Então, eu me acercava de temas que me pareciam ser de importância, de relevância pública, como uma instituição cultural e pública, eu deveria estar tocando nessas feridas. Então, esses dois projetos, por exemplo, que tratam das questões do negro, um deles é esse Black Project, que vai falar desde de Black Explotation no cinema a Badass Cinema e vai trazer o Isaac Julian e vai trazer também o Steve McQueen. Foi a primeira cidade do Brasil a exibir o Hunger, que nem é um filme que trate de uma questão negra, mas, enfim, mais uma outra exposição de fotografias de negros em Londres, que me parecia importante, isso, 2010, falar disso. eu tinha também passado pela África do Sul recentemente, aí fiz uma exposição com artistas sul-africanos para falar além do Apartheid, tudo ainda muito cru se eu retomasse esses projetos hoje em dia, não pela produção artística, mas acho que o que eu escrevi naquela época, que é muito distante do que se fala hoje sobre as questões étnico-raciais, mas estava ali Nontzkelela Veleko, Adipatra Ruga, que são artistas mulheres africanas explorando sexualidade, explorando o corpo. Então, muito intuitivamente, eu acho que a minha trajetória, talvez eu possa dizer que ela é mais do que tudo intuitiva na medida em que eu jamais passei por uma formação acadêmica em arte. Então, eu vou um pouco relacionando assuntos que passam pela filosofia, pela política que se discute no periódico, no dia a dia do jornal, com mais um pouco e escuto muito, mas comecei a trabalhar muito, proximamente, com artistas, que é o que me dá o maior prazer e muita liberdade. Eu lembro de fazer uma exposição do Alair Gomes que eu nem sei estar ali listada, porque depois eu me dei conta que naquele convívio que falta muita coisa e a prefeitura tinha naquela altura a possibilidade de fazer uns bus doors, que era atrás dos ônibus da companhia pública de transporte, uma espécie de outdoor que vai atrás dos ônibus. E se fez uma espécie de outdoor com uma imagem do Alair Gomes que era um close-up da sunga, desse homem de sunga com um pau semi-duro que estava ali atrás dos ônibus, circulando pela cidade. e ninguém falava nada, nem o prefeito, nem o secretário de cultura se divertia, ria. Então, foram tempos de muita liberdade. Ótimo. Queria te fazer uma pergunta aqui que tem a ver com algumas questões que você falou agora e acho que é bacana para quem ouvia essa entrevista, porque nem todo mundo é ciente desses processos. Queria te perguntar um pouco o que você acha que difere uma curadoria de uma programação de audiovisual e uma curadoria de uma exposição. Entende? O que faz ser diferente quanto as opções ou quanto a parte prática mesmo e no seu processo criativo? O que te norteia? Porque, por exemplo, você não apenas trabalhou nesse período com o cinema, mas, sei lá, eu lembro que algumas letras atrás da Arte Rio, se não estou enganado, você também trabalhou em alguma programação que, se não me engano, estava relacionada também com audiovisual. Então, enfim, eu acho bacana isso na sua trajetória, porque nem todo curador no Brasil, o brasileiro faz isso. Algumas pessoas nunca pensam programação de audiovisual. Eu queria que você falasse um pouquinho o que diferencia pensar isso do que pensar o espaço, digamos assim. Eu acho que a gente um pouco foi devolvido a esse ponto, nesse ano em particular, esse ano que estamos atravessando a partir das virtualidades, da bidimensionalidade. Eu acho que o cinema, assim como a literatura, eles são portais para que nós possamos dar conta a partir das nossas próprias imagens mentais e de narrativas ficcionais ou pessoais do mundo. Então, ele é de muita introspecção, de um intimismo muito grande. Então, pensar essas curadorias tem a ver com mergulhar numa esfera que se antepõe um pouco à realidade, uma esfera do virtual. E exposições, não. Eu acho que a exposição é uma espécie de acting out. Eu, em geral, vejo as minhas exposições como uma certa teatralização da vida, como uma certa plataforma, ainda que efêmera, com uma breve duração, que é de reinvenção do mundo, de uma certa coreografia dos copos entre essas obras. É um pouco de recriar o mundo. Eu me sinto, e por vezes a ambição associada ao dinheiro te permite, é quase operístico, pelo menos na forma como eu lido com as exposições. Eu tive a sorte de poder fazer algumas exposições tão teatrais quanto operísticas em alguma medida. Então, eu acho que é isso. O audiovisual tem muito a ver com uma certa intelectualização da coisa, enquanto eu acho que materializar uma exposição da maneira como eu vejo exposições é um pouco abrir para um campo sensível que passa pelo corpo, por diversos outros sentidos, pelo não dito, por uma experiência talvez mais fenomenológica da arte. Ótimo, ótimo. A gente vai voltar a falar dessa teatralização muito em breve, acho que faz total sentido. Conta então, Bernardo, um pouco, já que você já apontou aí, e acho que é uma experiência também que, claro, é legal de se compartilhar, como que foi trabalhar na Bienal do Mercosul, porque é uma Bienal, enfim, foi logo depois da Bienal do Zé Roca, que eu tenho a impressão, eu fui na Bienal do Zé Roca, infelizmente, não consegui ir nessa Bienal que a Sofia foi a curadora-chefe. Tenho a impressão que a Bienal do Zé Roca deixou uma memória muito positiva em Porto Alegre, várias pessoas que eu entrevistei aqui já falaram da Casa M, da exposição, tem uma geração de artistas que é a minha geração, enfim, com a Maiana Redin, por exemplo, que participou da exposição do Zé Roca, enfim, então eu queria saber como é que foi para você fazer essa exposição, que foi logo depois dessa, e como que foi, como você já apontou aí também, esse se ver e ser visto de maneira mais, digamos, solidificada e institucional como curador de artes visuais. A gente sabe que esse estar vinculado a uma Bienal atrai outros tipos de olhares para si, então eu queria que você contasse um pouquinho como é que foi. Pois, olha, realmente foi um divisor de águas na minha vida, primeiro por conviver trabalhando no mesmo projeto com diversos curadores, para que o Zé Sofia evidentemente liderando esse time, mas com o Raimundo das Malazauskas da Lituânia, naquela altura, não sei se vivendo na Holanda ou já na Bélgica, Daniela Pérez no México, Dominic Wilson nos Estados Unidos em São Francisco, Sarah Demers em Nova Iorque também, Júlia Rebouca estava no time desde BH, lá em Notim, Mônica Hoff ali localmente comigo, então foi um pouco de reaprender tudo. E a Sofia é extremamente generosa e ela tem uma máxima que é trabalhar com prazer, a qual eu referendo enormemente, esse é o meu princípio de trabalho, um pouco aquela coisa que o Robert Filiu diz, I hate work which is not play, e eu um pouco parto desse princípio que cada novo projeto, cada nova exposição é uma certa brincadeira e tento levar um pouco nessa doada a minha vida profissional para ter prazer, mais do que tudo. Mas sim, era uma Bienal extremamente ambiciosa, acho que todas as Bienais do Mercosul foram relevantes, da maior relevância até ali. Só que todas elas, via de regras que antecederam, não todas, mas ou a preocupação com essa representação nacional ou continental ali da América Latina, ou depois essas investigações das margens, das fronteiras, que é o que um pouco nomeia essa Bienal, o próprio Mercosul. Então, da Victoria Northern ao Roca, estava um pouco em jogo essa questão das confluências, dessas margens e dessas discutas a partir de fronteiras. E a Sofia chega com um tema absolutamente universal, em linhas muito gerais, tratando das relações entre cultura, natureza, tecnologia. claro que isso já pressupunha uma investigação das questões climáticas e do meio ambiente, mas não exatamente como um discurso ambiental, muito mais entendendo esses fenômenos naturais como fenômenos políticos também, mas uma Bienal altamente poética no seu acercamento de temas filosóficos densos. E ela, com uma grande paixão pela escultura, grandes obras históricas estiveram lá, então, se trouxe coisas do Rochenberger, a lava, essa aqui que borbulhava, se reconstruiu uma peça que tinha estado em Osaka do Tony Smith, que nunca tinha dado certo e nós conseguimos fazer isso. Enfim, e ela me chamou, eu era o curador do espaço, engraçado que ela deu nomes aos curadores, então, o Raimundas era o curador do tempo, eu era o curador do espaço, tinha as curadoras nuvem, que eram a Sarah Demesa, a Daniela Pérez e a Júlia Rebouças, a Ground Curator, que era, não, a nomenclatura era fabulosa, mas eu me ocupei, além de outras coisas, também de uma programação audiovisual, com o Botolith Group, com outra gente e nos acercamentos a algumas iniciativas locais, como o Cine Esquema Novo, Fantaspoa, que são festivais de cinemas locais, um projeto que foi, para mim, o mais interessante, que chamava Máquinas da Imaginação, que tratava de colocar artistas num período de residência, vá lá, dentro de empresas de alta tecnologia, de centros de pesquisa em universidade, para desenvolverem comissionamentos, eram obras comissionadas. Então, o Cintia Marcelli esteve aí, trabalhando numa siderúrgica, Luiz Roque, também trabalhando com a robótica da PUC, a Audrey Cotin com o Instituto do Cérebro, enfim, e eu estava encarregado desse projeto. E ali, sim, aí, sim, a minha paixão absoluta por comissionar novas obras se definiu um pouco, o que é raro, raramente a gente tem a oportunidade de chamar um artista e dizer, olha, temos dinheiro, temos o espaço e as condições para que tu possa pensar algo e algo ambicioso. E uma relação muito próxima com o artista. Ali, eu acho que se desenhou uma relação minha com o artista, que é a rigor de escuta e de investir no projeto e mergulhar na proposta como se fosse minha, que eu acho que ainda hoje marca uma relação muito próxima e transparente de mútuo benefício. Cada vez que eu trabalho com um artista para comissionar alguma coisa é de aprendizado e deixar que os artistas intervenham no meu projeto também. Sim, é um trabalho de parceria, é um trabalho de certa maneira de ser uma espécie de comparsa do artista e ver um trabalho nascer do zero também, que eu acho que é um pouco o que é essa residência que você falou, enfim, que ela fazia lá. Daí, enfim, queria te perguntar um pouco também, que na sequência da Bienal do Mercosul, e aí foi o momento que a gente se conheceu, você muda para o Rio de Janeiro, e aí queria que você falasse um pouquinho como é que foi... Porque isso é interessante essa trajetória também, você é uma pessoa que morou em vários lugares, eu entrevistei, por exemplo, curadores que há 75 anos moram na mesma cidade e que nunca fizeram uma exposição fora da sua própria cidade, e é interessante que no seu caso, claro, por várias razões, você tem esse caráter mais flutuante na sua trajetória, acho que existencialmente isso te move um pouco. Eu queria que você falasse um pouco, antes de a gente falar de alguns projetos que você fez no Rio, como é que foi a sua percepção do Rio de Janeiro e por que o Rio de Janeiro também, enfim, como é que... Se você foi feliz no Rio de Janeiro... Eu gostaria de estar no Rio de Janeiro, é uma loucura isso na minha vida, porque, claro, eu já conhecia o Rio, era uma cidade que eu conhecia como turista mais que tudo, já desde muito cedo fui ao Rio, e tal, mas eu tentei levar as duas coisas juntas, a Prefeitura de Porto Alegre e a Secretaria de Cultura e a Bienal por um tempo, e isso funcionou, e lá pelas tantas não mais, e aí eu tive de me debruçar exclusivamente sobre a Bienal e abandonei esse posto no qual eu tinha permanecido por dez anos. E trabalhar uma Bienal é um pouco como viver num mundo paralelo, quer dizer, um mundo com o seu contingente demográfico, com algumas pessoas no seu próprio tempo, na sua própria realidade, então, tem um afastamento do mundo real, da realidade brutal. E, quando ela se encerra, eu estava absolutamente órfão de tudo, todo mundo se foi embora para suas devidas casas, e eu estava completamente sozinho e sem saber o que fazer. Havia um ou dois convites um pouco ali no e-mail, esperando por serem respondidos, um deles era da Consuelo Bassanessi, que ainda não se chamava Despina, acho que era Largo das Artes, com um programa ali seminal, o Embrião, que viria a ser a Despina, e ela me convidou para pensar uma exposição. Eu disse, olha, quero, mas desde que a exposição venha acompanhada de algo mais. Eu gostaria de passar um tempo aí que isso, quem sabe, fosse um workshop de curadoria. E ela topou, então, esse primeiro projeto que é To See What's Coming, que eu fiz com a Michelle Sommer, convidei a Michelle, recebi o convite da Consuelo, e eu sempre gostei de trabalhar com gente, eu gosto de trabalhar colaborativamente. Chamei a Michelle, que também estava para sair de Porto Alegre, ela tinha trabalhado nessa mesma Bienal comigo, mas na arquitetura da Bienal. Se vamos para o Rio, vamos. E fomos para viver numa mesma casa com um amigo antigo de infância que vivia no Rio, o meu, e foi um super sucesso esse workshop com uma gente jovem, outros nem tanto, e nós explorando o que poderia ser curadoria a partir de diversas perspectivas da própria arquitetura, da própria história, da própria experimentação, e foi, enfim, uma exposição ali com recursos muito reduzidos, eu lembro de, eu e a Michelle decidimos, o que a gente vai ganhar como honorário, vamos reinvestir no projeto. E acabou sendo uma exposição super complexa que tinha um pouco de tudo, também nomes internacionais, tinha Arun Faroc, uma obra genial, tinha apropriações, como é muito a meu gosto fazer um trecho do Cronenberg, de Crash, e aí isso misturava com a sopa de pedra do Matheus Rocha Pita e com alguns jovens artistas que eu nem conhecia, fui conhecendo ali naquele momento e, enfim, tratava muito do corpo no final, a gente estava querendo mais falar de segunda natureza, de tecnologia, de corpo, tecnologia, também talvez ainda influenciado pelos áreas da Bienal do Mercosul, Relações entre Cultura e Natureza, mas, no final das contas, enfim, lendo o Manifesto de Borges, lendo o Transumanismo e tal, mas eu acho que ela falava muito da fragilidade do corpo, que também já estava presente numa exposição que eu fiz lá em Porto Alegre que é sobre constante ameaça e estava, talvez também naquela com a Elaine, então são assuntos que vão ganhando novas dimensões à medida que a gente vai avançando dessa maneira tão veloz no século XXI, mas foi também ali uma grande, uma grande pequena arena de experimentação que me deu muito prazer, pena que as fotografias não são tão boas, a Laura Lima com aquelas cadeiras de rodas que põem em xeque a modernidade, mas foi a minha chegada no Rio e foi um certo, eu acho que chegar chegando, eu lembro que a Luísa quis passar pela exposição, escrever uma matéria para o Globo, eu acho que isso deu alguma visibilidade, porque eu era um ilustre desconhecido no Rio de Janeiro naquela altura e aí eu lembro de te encontrar justo ali, tu também tinhas acabado de fazer. Ah, na verdade, eu tinha feito uma outra exposição, agora eu lembro. Antes da minha vida para o Rio, a Consul já tinha me chamado para fazer uma exposição, agora eu lembrei. Essa que chamava Mutantes Mutandes? Mutandes, é, que foi em meio a Biennale. Aquelas fotos maravilhosas dela. Exatamente, que é uma obra que já voltou a pintar em alguns projetos meus, eu sou desses que eu sou recorrente em algumas obras, desde que elas sejam em contextos, cidades, locais diversos, eu retomo, que é outra coisa que a gente pode falar um pouco a seguir. Como, para mim, a ideia de novidade não é essencial no mundo da arte. Mas... Então... E aí teve alguma visibilidade, eu lembro, eu também tinha ficado um pouco próximo dos curadores da Bienal de São Paulo, o Charles Esch, Pablo Lafuente, Galitz, etc. porque eu também tinha organizado a ida deles a Porto Alegre para fazer pesquisa. Então, as gelades passaram por lá, a Lizete, que eu não conhecia, passou por lá, viu a exposição e tal, e acabou me convidando para participar daquele programa Curador Visitante no Parque Laje, que foi, talvez, o luxo absoluto poder fazer uma exposição da exposição que eu fiz naquele lugar, quer dizer, abraçando, desde o Cristo Redentor, a Gruta, a Oca, aquele Palacete e as ficções todas científicas que eu pus como a priori para a visita ao espaço, como num plano de igualdade. Ali, eu acho que talvez o extrapolar o espaço institucional tenha se concretizado, se consumado. Ué, então, exatamente, então, conta mais, negativo, eu vi a exposição e eu acho que eu vou, claro, pedir para você contar um pouquinho como é que foi esse processo, porque era um processo não só de fazer a exposição, como também de oferecer um curso dentro do Parque Laje, e acho que você pode falar um pouco também desse seu lado professor, que me parece que te interessa, e também a Lisete, ela propunha que as pessoas incluíssem não só nomes institucionalizados, brasileiros ou não, como também alunos do curso, então, eu vou te pedir para falar um pouquinho sobre, e depois eu acho que a partir da exposição eu vou puxar algumas questões que eu acho que são constantes nas suas curadorias que eu pude ver. Pois sim, a Lisete fez o convite, mas um convite, assim, como se diz no Rio Grande do Sul, quer dizer, por ter aberta, quer dizer, não havia limites. Havia também no início, naquela chegada dela ao Parque Laje, acho que fazia alguns meses que ela estava lá, estava com saúde financeira, portanto, havia um orçamento confortável, alguns dos que me seguiram como curadores já experimentaram uma realidade um pouco diversa, mas, ou seja, havia dinheiro e havia liberdade absoluta. E eu já vinha interessado pela ficção científica, sobretudo, como uma espécie de plataforma para revisar o mundo, revisar historicamente o mundo, revisar paradigmas e epistemologias, entendendo um pouco como uma certa, uma chave de acesso a esse campo da utopia ou da distopia. Enfim, é muito informado pela ficção científica e eu querendo um pouco, já que o convite tinha vindo da Lisete, ouvi-la confrontar aquilo que estava se esboçando como uma ideia de projeto, receber um feedback e ela um pouco avessa. Vai, Bernardo, vai! E o que foi muito bom, no final das contas, foi ter a briga curatorial, essa clássica, no dia, nas vésperas da abertura por conta do posicionamento de uma obra, porque ela não se meteu no projeto durante todo o processo. E eu resolvi pensar aquele campo como uma espécie de sítio arqueológico situado num futuro. A premissa foi uma pequena ficção científica que eu escrevi assinando com o meu próprio nome, com uma carta escrita desde o futuro por esse homem que sobrevive a um fenômeno natural. A cidade fica parcialmente submersa depois de um terremoto, de um maremoto, somado a isso temperaturas tórridas que expulsam as pessoas num êxodo às zonas mais frescas do país em direção ao sul. E esse homem estoicamente resolve não, eu vou ficar aqui no meu palacete e ponto. E lá vive em isolamento, perdendo a noção dos dias, das semanas, dos meses, dos anos e convivendo com seus livros, suas obras de arte e tal. E gradativamente, nesse processo de isolamento, ele começa a perceber a chegada de algumas criaturas estranhas, que especialmente à noite se acercam desse palacete e começam a mudar algumas das suas obras de lugar e começam a deixar ali também seus vestígios materiais. Então, era um pouco uma heterotopia, mas um pouco o projeto tratava justamente de descontextualizar a produção artística e levar ao limite a sua capacidade de comunicação. Até que ponto uma obra de arte diz o quê e em qual contexto? E ao descontextualizar, explodir esse contexto, não apenas espacial como temporal, ainda é ela capaz de dizer alguma coisa, como ela pode se lida? A rigor, nenhuma obra tinha linguagem escrita ou verbal, basicamente eram obras escultóricas e estavam peças por todo o parque lá, realmente, do Lago dos Patos a todas essas arquiteturas adjacentes e essa natureza fake do aquário e etc. Então, era quase que uma visita, uma espécie de sítio arqueológico, e chamada A Mão Negativa, que eu tomei emprestado do filme da Marguerite de Haas, Le Mão Negativo, que são aqueles extenses naquela caverna do Paleolítico e aquele homem que primeiro se dá conta que ele não faz apenas parte de um bando, que ele tem uma identidade. então falavam um pouco disso, da construção da produção material e simbólica de uma determinada civilização e pondo um pouco em xeque essa ideia do que vem investido simbolicamente numa determinada produção artística, que é algo que depois eu vou recuperar na Fundação Iberica Margo com o meu projeto de chegada lá, que deriva desse Parque Lounge. É, exatamente. Então, assim, exatamente. Eu vou fazer esse link depois e a gente pode começar esse link aqui. Queria te perguntar primeiramente, e aí, claro, uma questão que, enfim, é intelectual e também, claro, uma questão sempre existencial e sempre meio terapêutica também, que era pedir para você falar um pouquinho sobre esse seu interesse que eu acho muito peculiar e muito constante entre algumas palavras que você falou aí, como ficção científica, como utopia, distopia, futurismo. Eu nunca esqueço dessa exposição, uma parte dessa exposição, eu não vou lembrar o nome do arquiteto agora, porque minha memória está péssima, eu não sei, eu lembro se era Sérgio Bernardes, era Sérgio Bernardes, não era? Aquela parte do jornal maravilhosa, uma projeção de um Rio de Janeiro meio Jetsons, assim, que era uma coisa assim, eu não conhecia aquilo, eu nunca esqueço de como aquilo me impactou e nunca esqueço também como em vários projetos seus, como essa citação ao modernismo, como as próprias cadeiras da Laura Lima, que você falou ainda há pouco, as cadeiras de roda, são uma maneira de pensar também como esse modernismo projetou uma noção de Brasil, uma noção de mundo com um caráter futurista que, na verdade, olhando agora e talvez mesmo na época, tem um caráter muito ruinista mesmo. Então, eu queria que você falasse um pouquinho, e sim, isso é super pessoal, de por que você se interessa por essas questões, porque eu acho que num panorama também da curadoria no Brasil, eu sinto que, não sei, eu não vejo muitos pares, entendeu, por aproximação que se interessem por isso. Sei lá, tem uma pessoa que eu entrevistei há algum tempo que me parece se interessar por esses tópicos de uma outra forma, que é o Germano do Chá. Então, eu acho que eu consigo entender, fazer uma relação ali. A Luísa, talvez também, do arte, mas eu ainda acho que é um olhar muito peculiar. Então, queria que você, não sei, você já parou para pensar um pouco sobre isso, assim, como é que... É, eu acho que são algumas coisas. A Luísa sim, mas aí a Luísa, eu acho que se debruçou por muito tempo sobre essas ruínas da modernidade, então a falha desse projeto. Eu, por vias transversas, chego a isso, falo um pouco disso, mas eu estou mais interessado em reorganizar o mundo a partir de alguns elementos que estão disponíveis a nós. uma das minhas bíblias, um dos livros que, enfim, que estão sempre ali na minha cabeceira, é esse Arqueologias do Futuro, do Jameson, e ele fala que a distopia, a ficção científica e a utopia são irmãs, elas, uma deriva da outra, e que é impossível pensar o futuro se não a partir de uma recombinação daquilo que nós já conhecemos. Quase não é dado ao homem criar algo do nada, que não exista. Então, na verdade, é uma reformulação, uma rearticulação da realidade. E eu acho que a ficção científica permite, de certa forma, romper com essa escravidão nossa, essa submissão ao eterno presente. Acho que ao longo do século XX, quer dizer, maio de 68, e a queda do Muro de Berlim vem um pouco decretar o fim das utopias, e nós passamos a viver nesse diapasão de convívio com o presente sem nenhuma perspectiva de futuro. E a ficção científica, eu acho que um pouco abre essa brecha para relaborar o mundo material e simbólico, repensando as nossas relações do próprio corpo com a tecnologia, do corpo com a natureza, do corpo com aquilo que foi dado e construído arquitetonicamente como monolitos de uma cultura e de um cânone ocidental em geral, que, enfim, infelizmente, acho que eu ainda sou uma pessoa invariavelmente informada pelo cânone ocidental, tenho buscado, agora, muito recentemente, romper um pouco com essa tradição e ler alguma coisa que vem de outros lugares, mas então eu acho que a ficção científica ela é, por um lado, uma espécie de plataforma política para repensar o mundo, em geral, eu acesso ele pela via da distopia e que me permite falar de natureza, de tecnologia e de como nós relacionamos com esse nosso patrimônio simbólico e cultural. E não sei, eu li um pouco de filosofia quando era jovem, o cinema também, e me incomodava muito o fato no Brasil de, primeiro, uma produção artística, acho que isso já mudou, mas uma produção contemporânea, por um lado, muito formal, muito formalista, isso me incomodava porque a minha cultura derivava quase que imediatamente da cultura pop, da política e da ação essa que se processa no dia a dia. Eu gostaria de falar mais de sexo, gostaria de falar mais de televisão, gostaria de falar mais de imaginação e muito pouco artista dava brecha para isso. Se falava muito pouco de sexo até ontem na arte contemporânea, se falava muito pouco de ficção científica, são poucos ainda hoje. Quer dizer, o Luiz Roque fala disso, agora, a que estava na minha exposição, por sinal, tinha chegado ao Brasil há pouco tempo, o Antoine Guerreiro do Divino Amor foi um dos meus alunos nesse tal curso que dá subsídio para a exposição, ele foi um dos que eu incorporei com o seu rio do futuro e essas cosmogonias que ele vai inventando. Então, eu me sentia, achava que havia um mundo que não estava sendo visto nem explorado e que eu acabei acessando pela via da ficção científica. Eu gosto um pouco de talvez filtrar e reformular e desconstruir a realidade tangível, não apenas discursiva, mas também tangível na medida em que essas obras recriam atmosfericamente o mundo. Então, como entrar num outro plano. já que você falou sobre essas questões, continuando não só na mão negativa, mas outros projetos seus, já que você apontou um pouquinho na sua fala antes, eu queria que você falasse sobre a sua relação com a escrita, porque isso eu acho interessante também. Tem projetos seus curatoriais, que o texto curatorial, sei lá, não é um texto, digamos assim, descritivo, nem mesmo também é um texto acadêmico, nem que se falava acadêmico, às vezes eu acho, enfim, o cara não quer dizer nada, tem muitas maneiras de fazer academia, mas eu quero dizer assim, eu acho que tem um flerte muito próximo com a ficção, com a poesia, e claro, na mão negativa tem justamente isso, a perspectiva de um personagem, uma projeção ficcional e essa primeira pessoa falando de um outro lugar, ou seja, não era um texto como, sei lá, na exposição mão negativa estamos trabalhando com distopia, entende? Então, eu queria que você falasse um pouco como é seu lugar criativo da escrita, e como que essa escrita também se molda de acordo com espaços diferentes também, né? Pois é, o texto que eu submeti ao Parque Lage, assim, esse é o texto da exposição, foi essa pequena ficção que é a chave de acesso ao portal para experimentar o Parque Lage e o programa expositivo, e me disseram, não, isso não dá, Bernardo, isso não dá release, isso não dá coisa nenhuma, tu precisa te explicar, e aí eu acresci, fiz um outro onde eu busco as referências, falo de um outro autor que vem, ele é recorrente no meu pensamento para rigor tudo nesse mundo, que é a ideia do Milton Santos de acumulação desigual de tempos, e que eu acho que ele antecipa, inclusive, essa coisa que nós chamamos de antropoceno, falando de outra forma, mas ele um pouco está lidando com a noção de antropoceno ao falar de acumulação desigual de tempos, e aí eu vou e cito a Diorraz, cito as heterotopias do Foucault, me explico, digamos, de um ponto de vista mais acadêmico, porque se eu quiser, enfim, eu consigo um pouco, mas ainda assim, eu nunca falo de arte, primeiro porque eu não tenho esse repertório, meu conhecimento sobre arte ele é muito com grandes gaps, então eu domino certas coisas, outras não, eu nunca passei em revista, sequer o século XX, se bem que o século XX, de uma forma ou de outra, a gente, enfim, se acerca e absorve, mas, porque não me interessa, não me interessa escrever um texto e falar da obra X, do autor, do que tal, o artista fez isso, e aquilo, então são sempre, eu acho que o texto é sempre um outro plano, é uma outra chave de acesso a algo que as obras já estão dizendo melhor, então eu não preciso me reportar ou referendar o meu texto a partir das obras, elas estão dizendo alguma coisa e eu venho para dizer outra, e a ficção, ela surge, mas eu não escolho muito quando ela surge ou não, não é exatamente uma, às vezes vem nesse fio, nessa toada um pouco mais poética experimental e às vezes vem um pouco mais conformado dentro de uma ideia de estruturar e a partir de uma ideia um pouquinho mais acadêmica que nunca foi minha coisa, mas sim, alguns projetos é a ficção, esse projeto, quando fui para a Fundação Iberê Camargo e eu tinha já um programa que tinha sido, digamos, aceito e tal, mas tinha uma primeira exposição, eu disse, não, vamos ignorar esse primeiro programa, tem uma outra exposição que tem que acontecer antes disso, que foi uma exposição que surge das possibilidades que estavam postas e dadas em Porto Alegre para que uma exposição acontecesse, os seus museus, as suas galerias, os seus artistas, as suas coleções privadas e tal, e a Fundação Iberê Camargo que estava prestes a se tornar uma ruína, o lugar quase fechou, pela inviabilidade econômica de manter aquela ostentação inicial que o Álvaro Cisa sinaliza ao lado de outros tantos museus, de outras tantas cidades pelo mundo que se convertem em cartões postais, que atraem turistas, que atraem, enfim, a especulação geral sobre arquitetura e sobre espaço urbano e sobre arte e etc. etc. E eu pensei, vamos pensar esse espaço, até engraçado, porque nesse ano de confinamento era uma proposta de confinamento, eu partia dessa ficção que eu escrevi, que a atmosfera se tornava nociva, portanto, o homem não podia mais viver ao ar livre e sim confinado em espaços hermeticamente fechados. e ele decidia ocupar essa espécie de bunker refratário ao mundo exterior que é aquela arquitetura do Cisa e levava para dentro o que ele julgava ter maior interesse, o seu tesouro, o tesouro do ocidente, da modernidade. Então, aquelas obras de arte que estavam lá, ao lado também de peças de imobiliário, algumas históricas, algumas não históricas, um sofá que eu trouxe de um clube do ocidente para compor ali ao lado de um figurino de uma... Eu chamo artista, mas não é que faz figurino para sempre, para teatro em Porto Alegre. Então, um pouco equiparar... Eu sempre gostei muito também de equiparar essas coisas, a natureza, a arquitetura, a obra de arte, tudo num plano quase de igualdade, como sinais justamente dessa produção humana nossa, dessa acumulação desigual de tempos. Então, era um andar, era quase como se fosse uma casa, então, com os quadros do Margues, do Museu de Arte, desde obras, pinturas históricas do século XIX ao lado de fotografias do século XX, XXI, mas era um espaço doméstico, quase, que se construía e, num outro plano, um espaço de experimentação, quase que um laboratório de investigação de formas em transformação. E era também uma narrativa que projetava, lançava o público nesse futuro distópico uma vez mais. E, não sei, eu acho que a ficção ela me reconecta com o mundo de outra forma, assim como a literatura oportuniza isso. E eu estou tendo alguma dificuldade nesse ano com essas questões todas, porque é um ano que se faz tão brutal na sua realidade, né? A sua realidade, o seu realismo absoluto, na sua decadência, em todas as esferas, a política, a econômica, a física, a biológica, e que quase falar de ficção se torna uma espécie de escapismo, ou pode soar lá pela Sontes como escapista. Então, tem sido um ano um pouco de reorganizar também ideias. Embora, eu também acho que justamente talvez da maneira a brecha para se conseguir reacessar essa realidade, mais uma vez, talvez recaia em algum grau de ficcionalização para levar ao limite uma realidade que já é suportável. Você falou essa exposição que você citou da Fundação Iberê Camargo, qual que era o título dela? Depois do Fim. Depois do Fim. Eu um pouco ironizava o fim da Fundação Iberê Camargo e falava do fim do mundo. Então, eu combinei as duas coisas para dar início a esses dois anos. E como é que foi, então, já que você está aí falando de você começar numa instituição com uma exposição chamada Depois do Fim, como é que foi a sua temporada na Fundação Iberê Camargo como diretor artístico? Enfim, você fez vários projetos lá. Também acho que a gente não vai conseguir falar de todos. Teve Depois do Fim, teve uma segunda versão dessa exposição, tem esse título que eu adoro, vivemos na melhor cidade da América do Sul, teve o Unânime Noite que rolou na Lituânia primeiro, rolou uma outra versão ali, Caixa Preta, subversão da Forma. Então, eu queria que você contasse como é que foi estar nesse lugar, de estar à frente de uma instituição nesse estado. E aí, depois, eu queria te fazer, enfim, algumas perguntas mais gerais sobre os projetos que você fez ali. Pois, olha, primeiro foi voltar a Porto Alegre. Ah, e eu acabei não falando do Rio, da minha paixão pelo Rio de Janeiro, eu falei um pouco, mas eu me apaixonei absolutamente pelo Rio de Janeiro e tinha decidido que ia, enfim, construir, comissionar uma lápide no São João Batista, porque ali eu queria viver, ali eu queria morrer e pronto. E estava tudo resolvido na minha vida. Mas, enfim, a vida vai se desconstruindo, o país vai se desconstruindo, mas veio justamente em algum ponto esse convite para que eu voltasse a Porto Alegre. E o que me deixou muito feliz também está próximo da minha mãe e de amigos, já poucos, porque quase todas as pessoas vão num êxodo brutal de Porto Alegre. mas cheguei assim, quando a instituição estava prestes a fechar suas portas. Então, eu chego um pouco investido desse papel de fazer renascer das cinzas, um lugar um pouco com o estigma, com o estigma da ausência absoluta de conexão com a realidade, que eu acho que a arquitetura do CISA, embora não pensada com esse papel, mas ela era refratária ao mundo exterior, então, era uma instituição muito pouco visitada, ainda nos seus dias de glória, com afluência financeira e etc. E, bom, eu cheguei ali sem orçamento, ela abria dois dias por semana, nos finais de semana, e, bom, um pouco repensar do zero. E foram dois anos ou quase dois anos de utopia. Eu também chego com carta branca para pensar, até porque, como não havia, digamos, instituição, não havia orçamento, então, aceitaste o desafio, vai lá, te organiza e faz a coisa acontecer. Então, eu tive de buscar parceiros nas mais diversas instituições, na sociedade civil, organizada, mais ou menos organizada, enfim, galerias, colecionadores, associações de bairro, ONGs, academia, e um pouco o programa todo foi desenvolvido a partir dessas parcerias e com algum orçamento, sim, houve algum orçamento, algumas exposições foram até bastante ambiciosas, mas passava por rever tudo, dinâmicas de trabalho, horizontalizar o que era de uma verticalidade absoluta, querendo seguir uma certa ideia hierárquica de autoridades e quem trabalha ou faz o que nessa instituição, equipe reduzida, então, eu vivia, como tudo acontecia no final de semana, eu vivia na instituição, de segunda a segunda. E foi lindo ver como aquele espaço passou a ser visitado por um sem fim de pessoas, quer dizer, o público aumentou exponencialmente, se teve mais público do que no ano de abertura da instituição, que foi o ano de grandes holofotes, por ser o CISA, por tudo isso, pela qualidade acima de qualquer crítica daquele espaço e da sua própria gestão, mas foi de trazer tudo um pouco para o andar de baixo da rua e foi incrível ver famílias de pessoas visivelmente não familiarizadas com a produção cultural entrando ali por conta de alguns projetos que abriram essa porta, entre eles essa segunda edição do Vemos a Melhor Cidade da América do Sul, que fala de Brasil, mas fala de Rio de Janeiro, mas fala de cultura popular brasileira, então, enfim, com uma divulgação que partia de imagens do povo brasileiro, então, isso eu acho que fez com que muita gente se acercasse da instituição e entrar um pouco sem aquele estigma de estou entrando num espaço de silêncio, porque a coisa era quase totalitária, se alguém estivesse falando alto já vinha nos seus áudios tempos, alguém mandava calar a boca, então, foi bonito ver isso, gente pelos corredores se beijando pela boca, talvez informado pelo vídeo que tinham visto na sala anterior, então, foi um momento incrível de experimentação, por ali circularam muita gente que vinha para programas públicos, enfim, de Sueli Roni, que é Pablo Leão de La Barra, a professores das universidades locais que queriam se envolver para ajudar a fundação, que mal ou bem era um ícone da cidade, se aquilo viesse abaixo, era um pouco significável que Rio Grande do Sul e Porto Alegre estavam vindo abaixo, então, era um pouco um símbolo de resistência, mas, enfim, aí esses caminhos institucionais fizeram com que uma nova diretoria entrasse em cena e, desde o princípio, foi um choque absoluto de perspectivas quanto ao que aquele espaço deveria ser, então, ali, a segunda metade do meu segundo ano já foi de mais de sofrimento do que de prazer, mas consegui levar a cabo todos os meus projetos que estavam previstos e um espaço incrível, porque ele é uma arquitetura institucional, ele nem é tão grande assim, mas ela é portentosa, ela vem com essas veleidades de grande escultura pública, como, sei lá, como o Guggenheim de Bilbao em outra escala, mas um pouco tem ali essa semente do que é o espaço de arte e instituição contemporânea. E, então, isso aqui não é um espaço de cubos brancos, sempre falta paredes, ele é de transparência e tu tampouco controlas o percurso, tu não sabe se a pessoa vem de cima ou de baixo, então, tu tens de criar narrativas que estão sempre abertas e abertas e abertas a múltiplas miradas e fazia a curadoria do espaço, exigia de mim não só estar ali numa relação de um a um com a obra de arte diante de mim, eu tive que subir para uma das rampas olhar aéreo como uma casa de bonecas, como se via aquelas obras num diálogo e ainda um andar com o outro. Então, foi, assim, uma super escola para uma dinâmica de exo-perspectiva quanto a um projeto que se materializa. Agora, então, vamos falar justamente sobre isso e pegar esse termo que você falou antes da teatralização ou da curadoria operística, se eu usou um termo semelhante alguns minutos atrás. Porque, assim, isso está em todos os seus projetos que eu pude tanto visitar quanto ver em mais. Acho que a mão negativa tinha muito isso, com outras questões também, que é no partilagem, enfim, são outros tópicos ali. Mas eu acho que os projetos da Fundação Iberê Camargo que você fez e mesmo essa exposição que a gente vai falar no final, no Vita do Vita, também tem isso. Então, eu queria que você falasse, assim, como que é esse processo de composição da curadoria, né? Porque, muitas vezes, são projetos com muitos artistas. Então, eu não sei como é que se dá o seu processo criativo, né? Por exemplo, você falou antes do Crash, na outra exposição você fez no De Espina, de mostrar um trecho. Então, não sei, você tem uma... Como é que você pesquisa, né? Você tem, assim, uma, sei lá, pasta mental com ideias e você vai pensando como se encaixa no espaço, você rascunha e desenha antes, você coloca as obras lá e vai brincando. Eu pergunto isso por quê? Porque eu tenho a impressão que, claro, de todas as pessoas que eu entrevistei até agora, a maneira como você pensa o espaço é uma maneira, assim, que, primeiro, não é... Não se trata de um modus operandi à la Paulo Herkenhoff, de um espaço muito imantado, digamos assim, sem espaços vazios. Ao mesmo tempo, também, não se trata de pensar de maneira um pouco iconoclasta, como se não pudesse haver uma imagem grande, uma projeção grande. Mas me parece que você é muito cuidadoso com essa... De como essas imagens emanam alguma coisa no espaço. Nas fotos da fundação, que eu via, no seu portfólio, na internet também, eu não vou lembrar o nome dos artistas, mas tem uma sala, e acho que a arquitetura do CISA convida para isso, tem uma grande instalação que se dá, assim, no chão, então tem esse espaço vazio com esse objeto, essa instalação, e na parede algumas coisas. Então, eu fui na exposição do Parque Laje, então eu não sei bem como, de repente, ver se tem uma coisa no centro da sala, aquilo está vazio, de repente, na outra tem outras coisas. Enfim, me chama a atenção essa maneira que você brinca com o espaço. E é uma maneira que me lembra um outro curador que não é brasileiro, mas que vai ver essa entrevista e você sabe bem por quê, que é o João Laia. O João Laia, eu acho que ele pensa um pouco a curadoria assim também. Tem uma maneira de acreditar numa escultura que aquela pode ocupar uma sala sozinha com uma luz X e na outra, assim, você pode ter mais coisas. Quero dizer assim, eu não consigo prever o que vai ser a espografia nunca e eu acho muito admirável. Então, eu queria que você falasse um pouco como é o seu processo criativo mesmo, espográfico. Eu acho que eu parto, evidentemente, de uma ideia e, por vezes, essa ideia não se esclarece de pronto. eu tenho um insight, eu gostaria de explorar tal assunto e, às vezes, ela vem pela via da ficção, outras não e eu vou cumulativamente agregando elementos. E, por vezes, eu acho que eu tenho uma certa mão pesada nesse mise en scène. eu construo imagens do que eu, de certa forma, quero visualizar, mas elas vão se construindo não é a priori, é à medida que eu vou incorporando essas obras. Elas não estão ali para ilustrar a minha teoria. Eu, inclusive, trabalho muito com uma ideia de exposição aberta. A exposição, para mim, tem sempre de estar frágil, sempre ela tem de ser passível de crítica, de qualquer sorte. e eu gosto que elas estejam a ponto de cair. Embora, claro, eu também goste que elas estejam sólidas o suficiente para que sejam boas exposições. Então, a partir daí, eu vou me acercando, eu vou pesquisando, eu tenho já alguma coisa num estoque mental de imagens, tal, igual obra, e vou falando com muita gente, eu converso com muita gente à medida que eu... Eu não sou desses curadores que também tiram o coelho da cartola e, quando eu rompe a faixa, ah, isso foi o que o Beirado pensou. Eu converso com outros curadores, eu converso com amigos, eu peço sugestão, eu escuto, eu ouço, eu ouço, eu mexo. Então, e as coisas vão se acumulando um pouco e, quando tem um certo universo de elementos, aí eu passo para o espaço e começo a dispor eles no espaço. não tenho medo de vazio, nem um pouco, também não tenho medo de acumulação, mas o vazio não me assusta para nada, eu posso ter uma pinturinha aqui e metros e metros de parede, se eu acho que aquela obra segura, ela segura. Então, eu também aposto muito em obras que possam segurar e gosto que haja vazio para que a obra não seja apenas mais um dado na minha exposição, que ela seja o seu mundo. Então, se acercar daquela obra significa entrar no mundo daquela obra, embora ela venha impactada, claro, pelo meu mise-en-scene, pelo que veio antes e depois. Eu acredito que as obras ganham nova vida. Isso vale não só para minhas exposições, eu acho que uma boa obra de arte, ela atravessa o tempo e o espaço e ela agencia novas coisas a cada vez que ela vê a luz do dia. acho que a boa obra de arte, ela está sempre sendo recontextualizada e ela própria recontextualizando o mundo. Então, eu já expus a mesma obra em situações diversas, em projetos diversos, e ela é sempre uma nova obra, para mim também, disparadora de outras questões. mas essa presença física dessa obra e esse campo magnético da obra, eu gosto de preservar, que elas surjam quase como anomalias, como aparições, dentro de uma construção que aí sim, eu me irrito, um pouco me irrito e um pouco rio disso que o Matheus Rocha Pitta vê as minhas exposições diz chique, né, Bernardo, que as minhas exposições estão sempre tão orquestradas. Isso talvez venha um pouco do meu tempo da coisa da moda, de uma direção de arte. Então, eu tenho uma visualização do espaço e que a ficção científica vem trazer essa carga, talvez estética, de realmente pensar muito bem nos volumes, nos blocos e nas luzes e como o corpo transita dentro desse espaço de alguma anormalidade. Eu gosto que as exposições sejam alguma, uma passagem para um outro mundo que não obedece às mesmas regras desse nosso. Não gosto de exposições que é como se estivesse vendo um livro. Não, e é super bacana que você falou do chique e da moda, porque Caixa Preta, especificamente, você fez junto com a Fernanda Brenner, né, e outro curador assim, a Verônica Stiger também, e mais quem, desculpa. E o Sterling. Exatamente. E aí eu acho interessante só porque quando eu entrevistei a Fernanda, ela vem de um lugar também que é da direção de arte do cinema, né, e ela falou uma coisa muito parecida com o que você falou agora, como quando ela concebe a exposição tem um caráter meio cenográfico, né, então sim, tem uma relação com o vazio, sim, não se trata de preencher todos os espaços, hoje deu uma sala, e sim quase que dirigir essa ópera, entre largas aspas, que é a exposição, então enfim, eu acho que é bacana, né, ouvir isso de você e saber da exposição que vocês fizeram juntos. Antes de a gente falar das suas experiências recentes europeias e caminhar aqui já para o final dessa conversa, você falou aí de como você trabalha muitas vezes, né, com, enfim, os mesmos artistas e um beijo ou outra você trabalha com uma mesma obra, em vez de eu te pedir para falar sobre isso, que você já falou um pouco, eu queria que você falasse um pouquinho sobre um artista especificamente, que você já falou algumas vezes essa conversa, e de quem eu sei que você admira muito e troca muito, que é o Luiz Roque, queria que você falasse um pouco, sem também fazer um momento arquivo confidencial, né, não é isso, mas queria que você falasse um pouco qual que é a importância dele na sua trajetória, né, porque eu tenho percebido em vários curadores essa relação que eu acho que é muito bonita, né, que é de amizade, de trabalho, de uma pessoa perseguir a outra, acompanhar a outra, né, então queria que você comentasse um pouquinho sobre ele. Pois é, não é de paixão, porque eu acho que o Luiz, nós dois, vínhamos um pouco de um mesmo, quer dizer, os nossos mundos se encontraram e ambos tínhamos preocupações muito parecidas, né, o Luiz e esse fascínio pelo Glossi, por essa imagem midiática, pelo corpo, pela própria moda, pela ficção científica, por essa teatralização, e nós nos encontramos e tivemos a oportunidade de trabalhar juntos em inúmeras ocasiões. Eu acabo de escrever um texto para uma exposição virtual que ele está organizando aqui na Europa, sobre o último filme dele, que é o República. Então, um pouco a gente toca de ouvido, sabe, aquele tipo de relação que eu falo do que ele ainda não me disse, ele aciona um botão no meu repertório que estava ali, quer dizer, a ponto de disparar. Eu acho que é o mesmo vocabulário latente, claro, ele cada vez mais se acerca de certos temas e explora, como eu também dos meus. Então, ele quase sempre estava vindo nas minhas exposições. É raro a exposição sem o Luiz Roque. E eu gosto muito de ver ele em outras exposições. como quando eu vi no Marque, me dá um prazer enorme ver como as pessoas expõem a obra dele, o que dizem sobre a obra dele. Já teve um pouco, um primeiro momento de uma certa pequenina inveja, mas como alguém se autoriza a falar, afinal de contas, eu... Mas, então, é maravilhoso. E é um pouco isso. E ele fala, eu, às vezes, quando tenho que ser crítico, sou extremamente crítico, já quase. brigamos definitivamente por conta de uma crítica que eu fiz lá no passado, muito açotada, muito responsável de uma coisa que estava ali a ponto de sair, não vem ao caso falar aqui. mas, enfim, eu acho que ele um pouco veio trazendo para a arte brasileira coisa que era um tabu. Era tabu falar de linguagem midiática, era tabu falar de imagem bonita, era tabu falar do glossy, da superfície, que tem muito da coisa, da moda. E eu, como ele, somos muito de buscar nesses terrenos desse cinema, sei lá, Paul Verhoeven, showgirls, e nesse universo de uma pequena espetacularização de algo. E isso, mas também sempre é isso, como exibir, como não exibir, em que contexto, e eu acho que ele ganha também outros matizes, e por isso eu gosto de vê-lo em outras exposições. Nos últimos anos tem morado em Madrid, então eu queria te perguntar de novo, o que te levou a essa mudança depois da Fundação Emberia Camargo, como é que tem sido voltar a morar fora do Brasil, e queria que você comentasse um pouco dos projetos que você fez aí, você fez tanto o Intruso em Madrid com a Isabela Lenze, quanto você fez também a exposição que me pareceu super bacana com a Sofia no Vita do Vita, que, claro, é um dos maiores centros de arte contemporânea da Holanda e também da Europa, e é uma exposição que eu acho que é muito interessante na medida que tem uma relação com a história, com uma certa ideia também de colonização, mas também não é uma exposição decolonial, explícita, panfletária, radical, tem muito espaço para ficção ali também, tem muito espaço para o desencontro. Então eu queria que você falasse um pouco assim, como é que tem sido esses últimos dois, três anos para você? Pois olha, a minha saída da Fundação Iber Camargo foi um tanto quanto intempestiva, quer dizer, a coisa se precipitou de uma hora para a outra, a ideia era permanecer lá, quem sabe por mais dois anos, era um pouco a expectativa, acabei saindo antes e, bom, não sabia muito também o que fazer, mas havia dois ou três convites feitos para que eu fizesse trabalhos aqui na Europa, com dois artistas na Holanda, a partir de um projeto do Mondrian, mais esse convite da Sofia e tinha um outro também, e do, acho que do Pavará, enfim, eu teria que vir para a Europa de qualquer forma para, então, saindo de Porto Alegre a ideia era não fico em Porto Alegre, volto para o Rio e todos os meus amigos no Rio, bom, o Rio está um desastre, ele não vem para cá, Bernardo e tal, São Paulo era um pouco norte, eu sou casado, então, também tinha um pouco que contemplar os projetos de vida do meu marido e ele, não, vamos para São Paulo, para mim é fácil trabalhar lá, acho que para ti também, e, nesse meio tempo, houve a eleição do Bolsonaro e ele me olhou e disse, olha, Bernardo, eu sou, cidadão europeu, eu espanhol, nunca morei fora do Rio de Janeiro, adoraria ir para a Europa, tu tens convites para fazer duas, três coisas na Europa ano que vem, vamos para Madrid e a gente casa no Brasil, porque sabe se lá se não revogam essa legislação, sabe se lá se na Europa também nessa, nesse levante da direita, daqui a pouco também não muda as regras do jogo, vamos nós casar lá e cá e organizar a vida para ser o que for no futuro, eu digo, bom, vamos lá. e viemos para Madrid por conta disso do passaporte dele, não foi uma decisão Madrid, inclusive eu tenho trabalhado mais fora de Madrid do que aqui, mas foi ótimo porque ano passado já chegou esse convite para essa exposição que é o, a rigor, o único lugar independente de Madrid, que é o Salão, que foi também me deu chance a experimentar um projeto que ainda não materializei, que é uma investigação sobre a sala de estar, o Living Room, e essa conversation piece, como mobiliário, obra de arte e corpo dialoga dentro desse espaço tão emblemático da cultura burguesa e uma espécie de arquitetura que doutrina o pensamento. Então foi um certo exercício de especulação em torno desses assuntos e pude trabalhar com vários dos usual suspects que estão nas minhas exposições, mais gente nova daqui de Madrid e tal e tal. E, bom, e na Holanda com esses dois artistas e depois o apóstolo Vara veio para Roma, me chamou também para escrever texto, trabalhar com eles e a exposição da Sofia, então voltamos a trabalhar juntos porque ela me convidou para pensar um projeto e eu comecei a desenhar uma ou duas ideias e estava por encaminhar a ela justamente e ela me liga e diz, Bernardo, não, vamos trabalhar juntos nesse projeto que parte do Delft Blue. E eu, como assim, Sofia? Que isso? Que é essa cerâmica azul e branca que é emblema da Holanda. configura em Tapsula a Golden Age do Império Holandês. Eu digo, mas não tem nenhuma familiaridade cerâmica, eu vim enlouquecer completamente, eu não trabalho com exposição histórica, que isso? E ela, bom, eu tampouco, eu conheço o assunto, vamos mergulhar, investigar e tal. E aí eu comecei a me dar conta de uma série de coisas que, na verdade, falar disso tinha a ver com falar da China, porque isso é uma apropriação e uma reprodução da porcelana chinesa, que chega à Europa através de Portugal, nas suas expedições às Índias e à China, e que a Holanda vai interceptar esse navio português e, ao confiscar essas mercadorias, interrompe a comercialização dessa porcelana para o mercado europeu, que já estava sendo, inclusive, modificada ao gosto da aristocracia europeia da época. E aí eu me dou conta que, claro, já estão relacionados à China, Brasil, quer dizer, à China, Portugal e Holanda. E o Brasil foi colonizado pela Holanda e por Portugal, e isso vai se traduzir numa cerâmica portuguesa que, por um lado, tem a ver com os mouros, com a azulejaria Mudejar, e, por outro lado, com essas apropriações dessa cerâmica chinesa. E, estando aqui na Espanha, também tem a ver com a Talavera de la Reina, que é essa cidade que produz a cerâmica na Espanha, que depois vai levar para a Talavera Poblana, a Talavera Poblana de Puebla, no México. Então, é toda uma rota de comércio e de expansão marítima que permitiu uma viagem no tempo para falar a rigor de transculturalismo, de sincretismo e de pós-colonialismo. E aí eu pude aportar algumas coisas que me pareceram fundamentais para essa conversa toda, como a obra da Adriana Varejão, que foi uma grande descoberta para mim, porque eu conheci a obra dela como todo mundo conhece, nunca tinha mergulhado a fundo, e fui descobrir boa parte das obras na exposição são obras lá do início da trajetória dela, dos 90. E tem esse tal quadro ferido, onde ela sobrepõe imagens da China, desenhos de uma paisagem chinesa, que ela vai juntar com uma procissão que é uma aquarela do Oriente Médio e vai também inserir umas palmeiras do ecaute. Então, quer dizer, aquele quadro fala de tudo isso, desse processo que aproxima o Brasil da China, que nós, em geral, não pensamos que temos uma relação com a China, e temos uma relação umbilical, quer dizer, só chegaram ao Brasil porque foram à China os portugueses. então, tem muito Adriana Varejão que está pelo show todo, conseguiu trazer um mural do Otis Bulcão, que é essa questão dessa azulejaria, já com a coisa concretista do Brasil e dessas formas, com a aleatoriedade essa da produção dos próprios homens que trabalhavam em Brasília, e com essa ideia de recusar a herança e projetar o futuro que é Brasília, então, ele permitia também agenciar e articular uma série de debates sobre passado, presente e futuro, a Ana Vaz, que é uma outra artista maravilhosa brasileira que mora em Portugal, que eu conheci na curadoria do Vite Brasil, e, enfim, e foi porque a Sofia falava muito mais dessa migração, dessa forma, e como ela vai se transformando no curso da história, e eu um pouco tive condições de vir com esse repertório do sincretismo e da miscigenação e do pós-colonial mais essencialmente político, e é uma exposição incrível, que poderia ganhar mil novas formas. Não, total, e, claro, e, obviamente, eu sou interessado pela exposição porque eu acho que o modo desoperante de pegar um elemento e pensar como ele se decupa em outras coisas é como muito minha cabeça, enfim, felizmente ou infelizmente como curador opera geralmente, então, vi as imagens, vi vídeos sobre e acho que realmente me pareceu muito bacana, acho muito legal também essa postura da Sofia, da exposição, não ter um título, então, chamaram uma exposição com, e aí os artistas ali também, enfim, eu acho que isso... Tem a ver com a instituição que está em vias de mudar o seu nome, agora, inclusive, é mais ou menos como o Prince, que não se chamava mais Prince, então, era formerly known as... The artist formerly known as Prince, então, formerly known as Viter de Viter, que é um nome desse mercenário holandês, então, a exposição também se encerra nesse debate colonial que ganha, pós-colonial, decolonial, que ganha a fôlego esse ano de maneira arrasadora, e eu fiquei também muito feliz de poder me acercar de um assunto que, embora eu sempre trate de política, raramente eu tratava nas minhas posições nesses termos um pouco mais orientados para esse debate que se impõe, às vezes, até de maneira vertical a nossa agenda curatorial, mas, então, isso vem a calhar num momento, num ano que é de muita gritaria, de muito estardalhado, de posicionamento político, mas também de muita escuta, eu me ponho bastante num plano de escuta esse ano. Ótimo, muito bom. Já que a gente está falando sobre essa exposição, vou, então, compartilhar aqui a imagem que você trouxe, que tem tudo a ver com essa exposição, e vou pedir para você contar um pouquinho por que você escolheu essa imagem, por que ela tem sido importante para você. Pois bom, e aí, nesse processo de construção da exposição no Vite de Vite, eu pesquisei muito a obra da Adriana, me encontrei com ela diversas vezes, conversamos muito acerca de uma série de coisas, essa imagem não está, as saunas não estão na exposição, e quando eu me encontrei nessa quarentena sem fim, nesse isolamento brutal, essas imagens das saunas da Adriana passaram a se tornar recorrentes, quase que diuturnamente, no dia, no sono, no sonho, porque elas são ambientes herméticos, fechados, ambientes sem a presença humana, mas ambientes que essencialmente estão lidando com esse caráter mais perecível e decadente do homem, são os fluidos corporais, esse vapor barato do suor, do desejo, da promiscuidade também, tudo isso que foi vetado em absoluto com a quarentena, que é a troca da saliva, a troca de acercar de outro corpo humano, de certa forma, tudo isso que não está presente nas saunas está investido nessas imagens como uma certa projeção, então tem uma grande virtualidade desses espaços, elas são quase como labirinos que se comunicam, todas essas saunas delas desprovidas da presença humana podem ser vistas como espaços comunicáveis e comecei a pensar muito nisso, de como vão ser essas nossas relações pessoais, como vai se dar o próprio sexo nesses tempos e nesses espaços, saunas evidentemente fechadas, a própria vida gay, o próprio HIV volta à tona com tudo isso e numa espécie de delírio e devaneio eu comecei a escrever um texto para uma publicação que era para falar sobre o espaço e sobre as relações entre arte e ciência e eu começo a falar sobre sexo no espaço, trago o filme da Claire Denis, um dos últimos que ela fez, pessoas não podendo fazer sexo, mas uma inseminação de vida artificial nessa nave que vai buscar a energia de um buraco negro, uma loucura e tal, e eu daqui a pouco salto desse filme para as saunas da Adriana e penso quem sabe se se lançasse ao espaço saunas saunas sem a presença do homem agirar, agirar, agirar pelo espaço aos confins do universo levando apenas o que há de mais humano e os micrópios e as doenças e o suor flutuando infinitamente no espaço. E escrevo esse texto e essa imagem depois a Adriana pediu que escrevesse um texto sobre as saunas dela, então um pouco essa sauna para mim encapsula não apenas a ideia de confinamento, mas de preservar o dado humano, o fator humano, o ingrediente humano e esse ingrediente de contágio, mas que também preserva a vida ou a latência dos instintos do homem. Acho que é um pouco por aí a escolha. Ótimo, muito bom. E acho que, enfim, essa sauna é uma série maravilhosa e também esse espaço entre algo mimetizado e algo que pode ser uma mera projeção virtual de um desejo arquitetônico, uma arquitetura impossível. E, claro, coincidência ou não é uma imagem que tem essa presença desse azul, azul lejar, digamos, que também é ali um pouco a semente da exposição que se fez agora recentemente. Então, acho que está tudo aí se encontrando. E você também conseguiu um milagre que é escolher uma imagem só. Porque eu tive gente que trouxe dez imagens, sete imagens. Então, é uma capacidade de síntese que eu acho que é rara. Mas muito bom de escutar e falar sobre. Bernardo, ótimo. Só para a gente terminar aqui, vamos então para a pergunta surpresa. Você está sendo o curador número 71 que eu entrevistei. Então, vamos inaugurar aqui uma pergunta contigo. Não sei se essa pergunta vai funcionar, mas eu fiquei maquinando esses dias e até durante a entrevista talvez seja interessante te perguntar e inaugurar essa pergunta contigo. É uma pergunta que é baseada numa suposição, tá? E três opções. Queria que você falasse um pouco sobre o que você vai responder. Vamos lá. paredes coloridas dentro de uma exposição. Sempre, talvez, ou nunca? Talvez, talvez. E acho que eu queria ter feito uma exposição do Iberê Camargo que acabaram não me deixando. Seria a minha única exposição, porque eu sempre incluía obras do Iberê, mas seria uma exposição só sobre o Iberê. E eu queria expor as pinturas negras do Iberê em salas completamente negras. Acho que sim. Acho que sim. Que é possível, sim. Não é um crime. Formal alguma. Nada é crime. Os crimes são bem-vindos. Bernardo, eu queria te agradecer pelo tempo de disponibilidade, pela conversa. Foi muito bacana. Foi muito bacana também poder sentar e estudar mais a trajetória. A gente se cruzou aqui no Rio algumas vezes, mas sempre, claro, muito correndo, mas que a gente tenha, claro, bons amigos aí em comum, como a Consuelo. Você citou em algum momento o de Espina, tudo isso. E não sei, queria só expressar aqui minha admiração. Acho que é uma trajetória muito bacana e acho também que tem muita coisa por vir contigo aí, com outros possíveis projetos, com outras possíveis parcerias. E realmente me coloco no lugar de alguém que admira especificamente essa forma como se lida com o espaço. Acho que é muito bacana, acho que é muito difícil e acho que é muito convidativo para um público não especializado ou especializado se deparar com esse tipo de exposição. Então, queria só te agradecer e, enfim, desejar boa sorte nos passos vindouros. Muito obrigado, querido. Sabe que a admiração recíproca, sempre que eu posso eu te procuro e a gente conversa um pouco. Tu também já passaste por Porto Alegre algumas vezes, para além também da Despina e da Consul, o próprio Léo Felipe, que passou recentemente por aqui. E espero que a gente se reencontre em breve. E foi um prazer dar essa panorâmica louca pela minha vida e tentar me explicar. Quem sabe eu me entendo. É um pouco psicanálise. Eu estou me sentindo um pouco assim. Toda entrevista tem algo de terapia. Isso é interessante. Bom, para quem assistiu a gente até aqui, a gente agradece a sua presença aí do outro lado. Essa foi uma entrevista com o Bernardo Zé de Souza, que no momento mora em Madrid, na Espanha. Então, fico convite de vocês verem outras entrevistas desse canal com outras curadoras, curadores, diferentes regiões do Brasil, do mundo, interesses, práticas, enfim, nessa grande loucura que é o trabalhar com curadoria em artes visuais. Então, obrigado pela audiência, digamos assim, e até uma próxima.